Cadê aquele bicho feioso? Está me procurando? Até breve, Ranger Vermelho. Eu espero. Essa é a Dino Força. Oi, pessoal. Você está bem? Estou melhor que ele. Vamos juntar forças. Certo. Boa vida. Demerador, ser rei. Não machuquem o polinizador. Prontos? Disparar. Eu não terminei. Vai frente, é um desafio. Não. Eu tenho um recado para o seu chefe. Diga a ele que o Tommy voltou. E não importa a cor que eu use, ele nunca me vencerá. Não tenha tanta certeza. Atimada. É isso aí. É isso aí. A pedra. Hayley. Que bom que voltou. Tenho um presentinho de boas-vindas para você. Achei ao norte da floresta. Conheço o Brackeldorce. Ao recuperar a pedra preta, deve ter acordado ele. Oi. Demais. Esperem trazer o que ele tem por dentro. Podem assumir o controle agora. Achei ao norte da floresta. E aí Tchau!